Você falava um pouco das namoradas do Bolsonaro no Congresso e essa questão da Previdência também surgiu aí uma troca de farpas entre dois representantes da tal nova política que foram eleitos com uma votação, com votações expressivas aqui no estado de São Paulo, que foi a Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso, ela que é do PSL, e o Kim Kataguiri, ele que é do MBL, também ele é do DEM, foi eleito também com uma votação expressiva e os dois acabaram batendo boca nas redes sociais. Vamos ver a matéria. Tudo começou com uma postagem do deputado do DEM. Kim condenou uma suposta contradição do PSL em relação ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e no final escreveu que falta coerência do partido de Bolsonaro. Joyce Hasselmann respondeu, abre aspas, você está sendo realmente o que sempre foi, um moleque, só isso e mais nada, biruta de aeroporto. Seus comportamentos em relação ao Bolsonaro no primeiro e segundo turnos da eleição mostram bem isso. Pega a chupeta e vai nanar, neném. Deixa os adultos trabalharem. Fecha aspas. Aí um posicionamento um tanto quanto polêmico da Joyce, sendo que ela vai precisar do apoio do Kim, tanto para aprovar não só a reforma da Previdência, mas como outros temas relevantes aí para o governo Bolsonaro, né, Rosa? Pois é, Zezé. Você chegou a ver, Marcos, eu estava olhando, é o típico comportamento de um líder de governo que não tem experiência política, né, Zezé? E de como você, porque assim, eu vejo o líder de governo como um sujeito que ele tem que ser um pacificador. Ele não pode jogar mais lenha na fogueira, porque além da briga dela com o Kim Kataguiri, ela também arrumou confusão com o pessoal do PPS no final de semana, quando ela ironizou uma decisão do PPS. E aí o líder da bancada veio para cima dela no Twitter e colocou, olha, eu acho um absurdo você fazer isso de um partido que não está pedindo o cargo que está na dele, que não está fazendo nada. Aí ela apagou as postagens, pediu para o líder do PPS apagar, ele não apagou. Ou seja, ela não tem que ficar batendo boca, nem ela, mas isso é muito do PSL, é muito desses deputados que usam as redes sociais para poder falar com o eleitor deles. Só que agora eles são governantes, eles estão para governar e quer queira, quer não, Zezé e Marcos e os telespectadores, o Bolsonaro vai ter que ter apoio na Câmara para poder aprovar os projetos, porque o protagonismo vai estar nos deputados, porque são eles que votam, não tem jeito. Então tente conversar com respeito e não arrumando mais briga, né? Olha, e só esse documentário da Zezé, só trazer uma informação sobre a Bolsa de Valores, que conforme a gente vai falando de Previdência, a Bolsa vai oscilando. Neste momento ela opera em uma ligeira alta de 0,15%. Ela abriu uma queda muito forte, depois se recuperou, caiu de novo, recuperou e agora está oscilando, tem essa oscilação um pouco positiva. Zezé, pode fazer o seu comentário. Assim, o que eu quero deixar claro, não é que eu concorde ou discorde, eu acho que a gente está indo para o desconhecido, todo mundo está extremamente assustado com isso que está acontecendo, com esse tipo de colocação que vem sendo feita pelo governo. Minha proposta é essa e aprovem a proposta que vocês quiserem. É isso que eu estou entendendo, o governo está dizendo, essa é a minha proposta, eu banquei isso daqui. Agora, o Congresso tem liberdade para aprovar o que o Congresso quiser. Se quiser aprovar isso, a gente vai ficar muito feliz, a gente vai economizar um trilhão e cem bilhões em dez anos. Se quiser desidratar, desidrate, as consequências vão estar aí, todos nós vamos pagar. Nós, governo, e vocês, legislativo. Então, eu não sei, eu estou aqui para ver, porque eu acho que mudar o MAI, ele vai poder falar, falar, falar. Não vai mudar, não. A sensação que eu tenho até esse momento, é lógico que em política, é aquele negócio que já falava, acho que era o Ulisses Guimarães, que é igual nuvem. Você olha, está do jeito, você olha, está do outro. Mas, nesse momento, a sensação que eu tenho é que o governo está dizendo o seguinte, assumam a responsabilidade. Eu já assumi a minha de mandar esse projeto. Agora, se vocês não querem esse projeto, comecem vocês a discutir e falem vocês o projeto que vocês querem para a população brasileira e as consequências, todos nós vamos pagar por elas. É essa a sensação que eu tenho que o governo está dizendo. E é nesse sentido que eu estou dizendo que nós estamos indo para um lugar que nós não conhecemos. Eu não sei se existe algum lugar no mundo em que a defesa, numa democracia, que o governo faz do projeto que ele quer, é simplesmente dar a cara, falar, e esse aqui é o meu esboço, isso é o que eu gostaria, e vocês agora façam o que vocês tiverem que fazer e resolvam essa questão. Eu não sei se é assim, mas eu estou tendo a sensação de que, nesse momento, é isso que o governo está dizendo. E é isso que vai ser. Isso vai ser bom? Não sei. Isso vai ser ruim? Não sei. O Rodrigo Maia sabe da responsabilidade dele de colocar essa reforma para tramitar. Ela vai, deve começar a tramitar, vai ser nomeado aí agora o relator lá na comissão especial que foi montada, na comissão de constituição e justiça, aliás, que é a primeira aí que vai começar a trabalhar. E a gente vai ver, eles vão, eles, congresso, vai começar a negociar. Tira isso, não, melhora o BCP. E eu não acredito que o governo vai entrar e falar, olha, eu quero o BCP do jeito que está. O BCP é aquele, é o pagamento que é feito para quem não tem renda nenhuma, que o governo está propondo que comece em R$ 400 aos 60 anos e aí aos 70 só um salário mínimo. Isso daí gera uma discordância muito grande. Eu acho que o governo, se o Congresso quiser aprovar um BCP de um salário mínimo aos 70, o governo vai falar, está ok, isso daí vai gerar uma economia de tanto. E é isso, é essa a impressão que eu tenho. A proposta dele já está feita e ele vai dar liberdade para o Congresso aprovar a reforma que quiser. É isso que eu...